E aí, pessoal, beleza? Como promessa é dívida, estou trazendo aqui, ó, um top para análise. Esse é o LG G3, esse aqui eu adquiri pra comemorar aí os 15 mil inscritos do canal, porém, como demorou, eu já tenho 16 mil inscritos, então, irei comemorar aqui os 16 mil inscritos, ó. Presente, brinde, é o carregador sem fio, tá? É um presente, porém, esse aparelho não foi um presente, tá? Eu comprei ele em uma promoção bacana, é um ótimo aparelho, tá? Uma resolução da tela aqui muito nítida, é um destaque desse aparelho, é a tela foco laser, tá? Da câmera, dual LED, processador muito potente também, ó, tela de 5.5 polegadas, quad HD, tá? Praticamente aí é 2K. Processador quad-core Snapdragon 801, quad-core de 1.2 GHz, muito potente, câmera de 13 megapixels e uma frontal de 2.1 GHz, bateria de 2.940 mAh, então, pessoal, vamos abrir aqui, que eu estou ansioso, tá? Pra testar esse aparelho. Lembrando que aqui vai ser só o vídeo unbox, tá? Irei usar ele por uns dias e fazer o vídeo análise mais detalhado. Então, primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos aí do canal, tá? Pois o canal só existe devido a vocês, devido ter visualizações e tudo mais. Tantarantã... Nossa, pessoal, é muito bonito, olha aqui. Vamos abrir aqui. Ó... Muito fino, olha. Tirei tirar aqui essa película aqui. Pô, tá bem colado. Ó... Muito bonito o aparelho também. A traseira dele aqui, como vocês podem ver, ó, é curva. Uma boa pegada. Apesar de ter uma tela de 5.5 polegadas, o aparelho não é tão grande, tá? Ó... Como vocês podem ver, a borda aqui é bem pequena mesmo, ó. Pra vocês terem uma comparação, uma moedinha aqui de 10 centavos, ó. Basicamente, é a metade da moeda, ó. É bem fina mesmo, ó, a borda. Aqui já é um pouco maior, porém, mesmo assim, é bem fina as bordas desse aparelho. Tá? Vamos ver aqui o que que vem. Carregador, ó... Separado do carregador de parede, ó. Carregador, basicamente, é simples, tá? Normal aí, nada demais. O fone de ouvido aqui, ó. Muito bonito o fone. Intraauricular, ó. E um detalhe, ele é curvo. Deu foco? Ó. Ele é curvo. Boa qualidade, ó. Fininhos, cabo, achatado. E veio aqui também, ó. Borrachinhas extras, tá? Muito bacana. Aqui está a bateria. Responsável pra alimentar esse monstro. 2.940 mAh. Poderia ser maior. Manual. O modelo dele aqui é o D855P. Lembrando que essa aqui é a versão de 16 gigabytes e 2 gigas de memória RAM. O de 32 gigabytes tem 3 gigas de memória RAM. Veio caixinhas. Aqui está o carregador sem fio, tá? Não veio mais nada, ó. Carregador aqui sem fio. Incluso. Muito bacana, ó. Tá, é sem fio. Porém, eu tenho que conectar o cabo USB aqui, tá? Nele e na tomada. E coloco... Eu vou ver aqui. O aparelho aqui em cima. E ele carrega sem necessitar aí de conectar o cabo USB. Bom, pessoal. Vamos ligar. Pelo menos ligar o aparelho aqui, né? Eu irei tirar essa película. Já veio escrita. Abre aqui na lateral, ó. Tem NFC bem completo. Tem plásticos aqui, ó. Protegendo. Irei retirar. Aqui também. O laser. Ele é apenas um chip, tá? Microchip. E aceita cartão SD até 128 gigabytes. Detalhes que ele não tem, ó. Botões na lateral, tá? Não tem botões. É aqui atrás, ó. Pra ligar o aparelho, ó. Botão Power e o volume. Diminuir o volume e aumentar o volume. Isso é uma tela bem nítida mesmo, ó. Você não nota. Impossível ver os pixels, tá? Ó, um LED de notificações aqui. Sensores aqui, ó. 2, de luminosidade e proximidade, tá? A câmera. Saída do áudio. Das chamadas. Que embaixo. A entrada do fone de ouvido. Isso mesmo. É. É embaixo. Bem estranho. Dificilmente você. Encontra aí, dessa forma. Entrada do fone de ouvido. Na parte inferior. Um microfone e o cabo USB aqui, tá? O carregador. Em cima nós temos outro microfone e o infravermelho aqui, tá? Serve como controle remoto. Porto português. Brasil. Ok. Irei desativar aqui a rede. Ok. Não, não tenho. Agora não. Seguinte. Não irei renomear o aparelho. Seguinte. Pular. Irei escolher aqui a cor preta. Essa aqui, ó. E o botão voltar embaixo. Lembrando que, ó. Os botões são na tela, tá? Ocupando um pouco mais da tela. Pronto. Está aqui no brilho. No máximo. Pôr aqui. Cinquenta por cento. Pessoal, é muito bonito esse aparelho. Nítido, mas nítido mesmo, ó. Impossível ver os pixels. Câmera. Bom, pessoal. Lembrando que eu irei fazer um vídeo mais detalhado, tá? Aqui é somente o vídeo unboxing. Foco muito rápido, ó. Tira fotos também muito rápida. Hum, a câmera frontal é muito boa. Bom, pessoal. Vamos ver aqui quantos gigabytes fica disponível para o usuário, tá? Essa é a versão de 16 gigabytes. Disponível 10.37 gigas. Então, é uma quantidade relativamente boa, tá? Ela aceita cartão SD. Bom, pessoal, deixem aí nos comentários o que gostariam de ver sobre esse aparelho. Eu já sei que tem muitos vídeos que falam sobre ele. Então, deixem aí o que vocês gostariam de ver nele, tá? Assim que possível, eu irei fazer o vídeo análise. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por seguir o canal. E é isso aí. Valeu!